O inferno tem lutado muito contra a nossa nação brasileira, porque a nação brasileira é uma nação escolhida por Deus. E o inferno não tem conseguido o que eles queriam dentro dos poderes políticos. E eles estão perdendo a força, as trevas estão perdendo a força. Eu quero te dizer que a primeira palestra que vai ser dada aqui, a sexta-feira, uma hora da tarde, está chamada Satanic Panic in Brazil. Pânico satânico no Brasil. O pastor Ezequiel Silva e o pastor Adriel Barros fez um forte alerta aos cristãos sobre um evento satanista que está acontecendo neste final de semana em Boston, nos Estados Unidos. Será o maior encontro desta seita do mundo. E o que chamou a atenção dos pastores foi o tema da palestra desta sexta-feira, desse encontro, Pânico Satânico, no Brasil. Os pastores alertaram aos cristãos para entrarem em oração, pois enquanto muitos estão brincando de ser crente, Satanás não está de brincadeira, e a palavra de Deus diz que esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Rapaz, irmãos, que Deus abençoe todos vocês. No livro de Mateus, capítulo 16, o verso 18, 19 e 20, nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O inferno tem lutado muito contra a nossa nação brasileira, porque a nação brasileira é uma nação escolhida por Deus. E o inferno não tem conseguido o que eles queriam dentro dos poderes políticos, e eles estão perdendo a força, as trevas estão perdendo a força. Mas nem por isso vamos nos acomodar, porque a igreja está orando. É uma guerra espiritual muito grande. E dia 28 agora, querido, que é sexta-feira, e vai até dia 30, vai ter o maior encontro satanista em Boston, nos Estados Unidos. Onde muitos bruxos do Brasil estão indo para lá, para esse encontro, para fazer oferendas e oferendas, usando até mesmo, como diz querido, rituais que vocês nem imaginam. Então vamos cramar, vamos orar, para Deus repreender, não vamos ficar acomodados, porque o inferno está tão desesperado, que eles estão perdendo a força e estão indo para este encontro, para poder, como diz, reforçá-lo, para tentar, como diz, atingir a nossa nação brasileira. Mas eles não estão conseguindo. Fiquei muito feliz quando uma pessoa que está indo para lá, que trabalha nessa área de bruxaria, de feitiçaria, falou, que estão indo para lá para poder fazer esse encontro e adquirirem mais força, para tentar atingir o Brasil e tomar o Brasil. E eu vi que o diabo está tão desesperado que eles estão perdendo força, porque a igreja está orando. Então não vamos parar, gente, vamos continuar orando, porque 28 agora, sexta-feira, até o dia 30, vai ter o maior encontro satanista, entendeu, querido, nos Estados Unidos, em Boston, Estados Unidos, aonde, entendeu, muitos vão estar lá fazendo rituais com animais e muitas coisas. Então vamos orar, a igreja orar, e não vamos cruzar os braços. Vamos continuar em oração, porque a nação brasileira é do Senhor Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Deus abençoe sua vida, sua família, e vamos orar pelo Brasil. Você está sendo convocado. Do dia 28 de abril até o dia 30 de abril, aqui na cidade de Boston, nos Estados Unidos, estará acontecendo a maior junção satânica da história. E talvez você possa estar perguntando, o que isso tem a ver comigo aqui no Brasil? Eu quero te dizer que a primeira palestra que vai ser dada aqui, às sexta-feira, uma hora da tarde, está chamada Satanic Panic in Brazil. Pânico satânico no Brasil. Eles vão estar discutindo sobre as mortes que estão acontecendo com as nossas crianças no Brasil. Na verdade, eles vão estar celebrando a morte do massacre das nossas crianças acontecendo no Brasil. Você e eu, nós não podemos ficar calados. O inimigo não está brincando de ser inimigo. E nesse momento, nós também não podemos brincar de ser cristãos. Eu estou te convocando. Esse final de semana, a El Shaddai Church aqui em Boston vai estar em 24 horas de oração. Nós estamos nos preparando para uma guerra que realmente vai acontecer. O inimigo acha que nós vamos ceder espaço, ceder território, mas nada pertence a ele. Tudo pertence ao nosso Deus. Em qualquer lugar do mundo que você estiver, se você estiver no Brasil, ou aqui mesmo até nos Estados Unidos, eu quero te chamar e te convidar para que você converse com os seus líderes, converse com a sua igreja, para que vocês também possam entrar nesse propósito de oração por 24 horas. Nós acreditamos no poder da palavra. E a palavra vai nos dizer que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Eu te convido e eu te chamo para mais esse desafio em nome de Jesus. Deus abençoe. Ore por nossa nação. Fique à vontade para deixar a sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Amém. Amém.